E falaram que nessa vida eu preciso sonhar para os meus sonhos se realizar Aprendi que a vida nos becos e vielas não é fácil pra ninguém Por isso estou na correria pra ir mais além Muitos estão de touca pra poder te atrasar e falar Poucos são aqueles pra te valorizar e ajudar Me falaram que eu com esse medo não posso ser ninguém Mas eu sei que com a cara e coragem posso sim ser alguém Por isso vou vivendo e aprendendo Tudo aquilo que plantamos estamos colhendo Pra fora tá fazendo muito frio E aqui dentro do meu peito um vazio Procurando sempre te encontrar Pra poder então viver e amar Pra fora tá fazendo muito frio E aqui dentro do meu peito um vazio Procurando sempre te encontrar Pra poder então viver e amar Me falaram que nessa vida eu preciso sonhar para os meus sonhos se realizar Aprendi que a vida nos becos e vielas não é fácil pra ninguém Por isso estou na correria pra ir mais além Muitos estão de touca pra poder te atrasar e falar Poucos são aqueles pra te valorizar e ajudar Me falaram que eu com esse medo não posso ser ninguém Mas eu sei que com a cara e coragem posso sim ser alguém Por isso vou vivendo e aprendendo Tudo aquilo que plantamos estamos colhendo Pra fora tá fazendo muito frio E aqui dentro do meu peito um vazio Procurando sempre te encontrar Pra poder então viver e amar Pra fora tá fazendo muito frio E aqui dentro do meu peito um vazio Procurando sempre te encontrar Pra poder então viver e amar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E aqui dentro do meu peito um vazio E aqui dentro do meu peito um vazio Procurando sempre te encontrar